E uma senhorinha passou dançando aqui na frente do palco do... É... Tá respondendo? É... Falou pra mais uma cara que seria um pedacinho do Sete Passos... Então tá, vamo lá então! Resumindo! E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Aqui é o Rio, o Antonio Matiz! É verdade! E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... E agora, o Sete Passos Polonês! Olha aí, tanto pra gente! E um, dois, três, quatro, cinco, seis... Alha neve, virare, mexico, mexico, postare, alha neve, cinquare, mexico, mexico, postare. Mas o boy ati stăt. Ţa gure, xa duun a uscău, xa duun a uscău. Já zâng, já zâng, os gosës au fã bămâ mââ. Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Shaduaj, shaduaj na uško, Shaduaj, shaduaj na uško, Lá sem chão, lá sem chão, os gostos fez a um maluão Lá sem chão, lá sem chão, os gostos fez a um maluão Lá sem chão, lá sem chão, os gostos fez a um maluão Lá sem chão, lá sem chão, os gostos fez a um maluão Lá sem chão, os gostos fez a um maluão Lá sem chão, os gostos fez a um maluão